Calma, galera, espero que curtam aí, é isso aí, uma partinha que eu gravei, que eu joguei bastante de sniper aí, primeira vez, no COSW2, então espero que curtam aí, só balinha, retalha, vamos que vamos, valeu. Despacito, vamos lá, galera, despacito. Heart on fire, set my heart on fire, yeah. Heart on fire. Heart on fire. Heart on fire. Heart on fire. Vamos lá. 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 Vamos lá.